Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog do meu aparelho Helix Gente, só um aviso pra vocês Que eu já tô mais acostumado Eu não tô muito acostumado hoje Mas é difícil, é difícil mesmo Pra comer Porque a comida enrosca no aparelho Não dá pra engolir a comida que tá em cima No primeiro dia No aparelho Você pode ter que comer Comidas leves Pra não doer o aparelho Ah Se a mãe comprou O remédio assim, normal É pra tomar o remédio Pra não doer mesmo Quando você sentir dor Você tem que falar pra mãe Tá doendo, essas coisas Não deixa o aparelho doer mais ainda No primeiro dia dói mesmo Até pra comer É difícil comer e engolir As outras coisas Tipo água, essas coisas Suco Refrigerante Eu consigo engolir Porque é É líquida Porque é líquida E comida que não é líquida É difícil Pra comer E pra engolir Porque ainda não tô acostumada Aí Quem tem essa chavinha Tem que pedir pra mãe Tem que pedir pra mãe Regulhar O aparelho Não pode você Não pode você sozinho Porque você não vai conseguir Você pode fazer Na posição que você quer Assim Ou assim Ou reto Se você quiser preferir Eu cheguei Eu cheguei a chavinha Pra regular o aparelho Aqui tem um buraquinho Que você tem que enfiar A chave Enfiou Encaixou Encaixou a chavinha Ele vai regular 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 Você tem que puxar E soltar Você tem que regular Regular A chave Duas vezes Ao dia e à noite Por exemplo A chave Enfuiou a chave No buraquinho Da chave Pra enfiar Enfiou Encaixou Você vai Puxar a chave Vida E vai de novo Ah Como que faz Olha Você tem que pedir Pra mãe Ah Como que faz Você tem que pedir Pra mãe O dentro Você ensina As mães Pra regular O aparelho Quirix Porque senão Vai sozinho É lógico A gente não sabe Ah Como que é Tem que escovar Normal É normal Se tem que escovar Normal É normal Se tem que escovar Normal Ah Se tem dificuldade Pra escovar O hírix Aqui no céu da boca Você pode Colocar a chiringa Colocar A mamorna Puxar A água E fazer assim Gente Não ligam pra minha voz Porque Nos primeiros dias É difícil pra falar E pra comer Pra engolir as comias Engolir Mas É isso mesmo Não é escovar Não é minha curva É por causa Que o aparelho É assim O dentista Regulou Quatro vezes O meu aparelho Em primeiro dia Ah gente Quando vocês Tiverem acabado De regular O mesmo aparelho O dentista Vai travar O aparelho No mesmo lugar Você vai estar Mais acostumado Pra ir pra escola Ir pra casa Familiares E etc Porque você vai estar Muito acostumado Você vai Acostumar Comer a comida E de fato O que eu não Eu de fato Quem já acostumou É porque Eles não Eu sei Eu entendo Que os primeiros Dizões mesmo Mas é assim Mesmo Gente Ah As pessoas Chamam o aparelho De chão da boca Mas o certo É dizer Que é o nome Do aparelho Gente Eu espero Que vocês Tenham gostado Do meu vlog Do dia Ah Se vocês Tiverem perguntado Assim Por que Você tirou O fio Do Fício Porque Se eu Tivesse Com o fio Seria mais pior E ia mais Doer Dentista Seria fixo E das borras Eu mudei de cor É rosa Agora Gente Espero que vocês Tenham gostado Do meu vlog Do dia Do meu primeiro aparelho Que eu nunca pus O O Elix Eu nunca pus Esse aparelho Mas eu perguntei Para minhas amigas Se doer mesmo Elas falaram Que no primeiro dia Que dói mesmo Até para comer Engolir Gente Não deixa O aparelho Não deixa De perguntar Para a mãe Não Não esquece Para pedir Para a mãe Dar remédio Porque vai doer Mais ainda Espero que vocês Tenham gostado Desse Vlado Do meu aparelho De novo Se vocês gostaram Se inscreve No meu canal E um beijo Um beijo Para vocês Eu amo vocês E Vamos indo Tchau Vamos lá.